E aí E aí Quando dois gigantes batem de frente, o Brasil inteiro treina. Um é carioca, o outro é paulista. E eles querem a mesma coisa. Domingo, Flamengo pelo pentacampeonato. São Paulo pelo título inédito. A partir de três e meia da tarde, contemplamos a primeira parte dessa final gigante. Copa do Brasil não é pra jogar. É pra vencer. Pra você ligado na Globo, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, cenário muito bonito. E aí Amém. 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 É curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Ayrton faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Pato. Ayrton. Avascaeta. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação. Olha o toque de cabeça. É duro dizer que errou, né, Caio? É uma bola simples. Super simples de cabecear. Mas tem que fazer, Cleber. Não precisava nem colocar força, nem nível de dificuldade tão alto assim. Você vê como é que é, né, Richarlison? O atacante fala que tem que perder. Se você estivesse em campo, fala que o Caio tem que fazer. Ele ia gritar, mas eu tentei. O que você acha que eu quis fazer? Eu ia cobrar ele mesmo, viu? Boa bola. Thiago Maia. Bruno Henrique. Fica viva a bola. Vem na jogada individual. E o juiz pega a falta. Por que é que o Apto não gostou? Ele, ele, ele não gostou dele. E o que é que o Apto não gostou? E o Apto não gostou do Brasil. E o Apto não gostou do Brasil. E o Apto não gostou do Brasil. Busca no meio, faz o lançamento longo. Rodrigo Nestor. Wellington Rato. E aí na base do lançamento. Bateu para o gol. Foi buscar e meteu a mão direita na bola ao goleiro. Wellington Rato. Descanteio foi o cobrado curtinho. Faz a abertura. Opa! Pabllo Maia. Lá vem bola para dentro da grande área. Cobra curtinho. Olha para a área. Dominou. Chegou perigosamente. Manda para o gol! Gol do São Paulo! Tchau. 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 1 a 0 Isso obriga a ir atacar mais, né? Vai ter que sair mais pro jogo, né? Agora vai ter que mudar, inclusive, a postura É importante manter a organização defensiva Mas vai assumir o risco, tem que tentar Foi falta O juiz para e marca Futebol Maglubo, aqui emoção Rodrigo Nestor Daqui a pouquinho o Caio já vai Botar no Globosport.com Os jogadores que ele considera os melhores em campo Para você escolher o craque da partida No Globosport.com Foi boa a bola, hein? Perdeu a bola Manda a bola pra longe Fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar Segundo tempo tá em jogo Bola em jogo pra você Ligada, ligada na Globo Começa A etapa final Thiago Maia Everton Ribeiro Mateuzinho 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 Aí a saída foi boa Chegou a bola lá no meio de campo Outra bola lançada Lucas A abertura não foi boa Nada boa Everton Ribeiro Araújo Lucas Pablo Maia Wellington Rato Bola na frente Gingô Olhou pra área Manda a bola pra longe Voltou na frente E o lance individual Claro Sempre uma opção boa Ayrton Pode até pintar o outro Cruzamento pra área O que ele faz Tira Joga pra longe Olha que boa Agora Pingo Gol Gol Do Flamengo Manda a bola Manda a bola Manda a bola E o lance E o lance E o lance A bola Quero ver você explicar todas essas substituições, cara. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Cláudio? Rames Rodrigues manda para frente, arma a correria. Pensa, pensa, estica a bola. Rafinha. Opta por um passe mais longo, não ligação direta, mas um passe mais longo. Chega com perigo. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Thiago Maia. Termina agora. Ele apita o fim do jogo. É prejuízo. Menos prejuízo do que estava sendo, né, Caê? A derrota era mais aterrorizante ainda. deuts. Sim. Sim. Excel.